É porque também existem as limitações do próprio YouTube, tá ligado? Muita gente não sabe disso, mas tipo, uma música que faz lá seus milhões de views, tipo, às vezes não é o tanto de dinheiro que vocês acham, tá ligado? Tipo... Tem gente que acha que se sua música tem 2 milhões de views no YouTube, você tem, sei lá, 800 mil reais na conta, tá ligado? Tipo, não é tudo isso. Por isso que tem YouTuber aí que posta 8 vídeos por dia, tá ligado? E ainda mais música, porque no YouTube quanto mais longo é o seu vídeo, mais vezes você pode monetizar ele, né? Então quanto mais curto, menos dinheiro você vai ganhar. Então, mano, músicas que geralmente tem 2, 3 minutos, bicho... Então, tipo, a gente não fazia muito clipe porque, mano, não tinha esse... Dinheiro, tá ligado? Tipo, pra fazer bom, tá ligado? Fazer bem feito, fazer uns clipes foda mesmo, tá ligado? Não tinha dinheiro, então não tinha como, galera. Mas aí agora, tipo, 7 minutos a gente tá começando a engatar outros tipos de projetos, tá ligado? As coisas estão dando certo, a gente tá com uma marca grande e tal. Aí fazer uns clipes simples, mas bem feitos pra vocês. É, gente, só notícia é boa, mano. Tô felizão, papo reto. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma